Bem, amigos da TV do Povo, estamos de volta aqui no sétimo andado da Prefeitura de Patinga, onde acontece a posse do Conselho Municipal de Turismo. O secretário de Desenvolvimento está dando agora um certificado ao presidente do BN 2015-2017. Presidente eleito, para ficar à frente do CONTUR, BN 2017-2019, o senhor Sebastião da Silveira, para receber das mãos do secretário Célio Aleixo o seu termo de posse. O Sebastião da Silveira, que é diretora da Secretaria de Educação, acaba de receber o seu termo de posse como presidente do Conselho de Turismo do BN 2017-2019. Os demais conselheiros receberão os seus termos ao final desta solidariedade. Ouviremos agora o presidente do CONTUR para o BN 2017-2019, o senhor Sebastião da Silveira. Boa noite. Querei cumprimentar, afinal, o nosso amigo Serrino, toda a mesa, cumprimentar os senhores e senhoras, e dizer que eu acho que é mais um desafio, né, que a gente enfrenta, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer muito com esse conselho, e também com todos que têm muita experiência, que vão estar nos ajudando junto e nos ensinando. sinto-me honrado por, a partir de agora, fazer parte de um conselho que tem se destacado dia a dia pela participação no desenvolvimento e promoção da cidade. Parabenizo a gestão que ora se encerra pelo trabalho em prova da divulgação dos valores de nossa terra. Ressalvo o sucesso do Ipatinga, e festivão de gastronomia realizado no início deste mês. Vamos avaliar para que este e outros eventos sejam permanentes na vida de nossa cidade. Um dos objetivos deste conselho é desenvolver um trabalho constante de sensibilização junto à população, que o turismo seja incorporado definitivamente na lista dos moradores, almejando uma consciência participativa voltada para o desenvolvimento do turismo na nossa cidade. O turismo...